Nasceu no coração da Amazônia, à beira do rio. No sangue que corre nas veias desse imenso Brasil. Do presépio fez seu forte para defender o norte. Da borracha sua riqueza fez de muitos realeza. Da sua fé fez romaria e dessa terra moradia de um povo acolhedor. Vem do branco, do negro, do índio, a beleza da sua cor. Seu sabor vem da mistura, do estrangeiro, a arquitetura. És Belém, és minha terra, és minha amada, és meu amor. Parabéns Belém. 397 anos. Viva Belém! Rosa, flor, levanta a mangueira. Cheira, cheira do placacá. Deu amor a tabaradeira. Tem balançadeira, tem balançadeira do que o mar. Belém, Belém! Acordou a feira, é perianteira do Guajará. Belém, Belém! És minha morena, vem ver o peso do meu cantar. Belém, Belém! Belém, Belém! És minha bandeira, és a flor que chega do meu pará. Belém! Belém, Belém! Do Paranatia, do ar do parque, do bata-fá. Vem te vir, sabe a palmeira Não dá a padeira, deixa voar Vem, 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 vem A cor corneira É bem na beira do pajar Vem, vem, vem Menina morena Vem ver o peso do meu cantar Vem, vem, vem És minha padeira És a flor que cheira O grão fará Santem comigo Vem, vem, vem A cor corneira Vem, vem, vem A cor corneira do pajar Vem, vem, vem A corneira Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem É bem, vem Essa cor que cheira O grão fará Parabéns, Belém Um beijo, minha Belém Uma honra estar aqui, celebrando junto com vocês Mais um aninho de Belém Um beijo pro meu Pará Nosso estado lindo E agora eu vou revisitar minha infância Quando eu muito escutava Nosso mestre Vinduca Um beijo pro meu Pará Vai dançando se a pureza Revolando pode rejeitar Carimbo se igual é gostoso É gostoso, Belém Um beijo pro meu Pará Olê-lê, olá-lá Esturei carimbo se igual é gostoso É gostoso, Belém Um beijo pro meu Pará Vou ensinar a minha pureza A cantar meu carimbo se igual Se igual eu mexe, mexe Se igual da minha vovó Vai dançando se a pureza Revolando pode rejeitar Carimbo se igual é gostoso É gostoso, Belém Olê-lê, olá-lá Esturei carimbo se igual é gostoso É gostoso, Belém Um beijo pro meu Pará Olê-lê, olá-lá Esturei carimbo se igual é gostoso É gostoso, Belém Um beijo pro meu Pará A cantar meu cará Esturei carimbo se igual é gostoso É gostoso, Belém Um beijo pro meu Pará O que é gostoso, Belém O que é gostoso, Belém Um beijo pro meu Pará O que é gostoso, Belém Vai dançando se a pureza Revolando pode rejeitar Carimbo se igual é gostoso É gostoso, Belém Eu danço aqui Vou beber, olá-lá Esturei carimbo se igual Carimbo se igual é gostoso Vou beber, olá-lá Esturei carimbo se igual Carimbo se igual É gostoso se eu venho pro Pará É gostoso É gostoso É gostoso Meu beijo pro meu Pará É romano Dona Maria de Francesca E a gente canta só Dona Maria de Francesca Caimbo se igual é carimbo Dona Maria de Francesca E a gente canta só Dona Maria de Francesca Braço pra cima Agora eu sei como é que é Só falta bater a mão Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Dona Maria de Francesca E a gente dança só Dona Maria de Francesca A Maria de Francesca É carimbo se igual é carimbo se igual Dona Maria de Francesca E a gente canta só Dona Maria de Francesca É carimbo se igual é carimbo se igual A Maria de Francesca E a gente dança só Então, braço pra cima Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Nossa cultura é linda Que bocadinho bom Obrigada Coisa linda, gente